Olha, é o seguinte, agora são uma hora mais sete minutinhos e a gente vai trazer agora pra você aqui no Balanço Geral uma reportagem especial sobre jovens desaparecidos. Pessoas que sumiram quando ainda eram crianças. Mesmo depois de tantos anos, os pais alimentam a esperança de que os filhos voltem pra casa. A Maria José tem oito filhos e mora em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Só que há nove anos procura um dos filhos, o Michel Washington Soares, que desapareceu em Curitiba quando tinha 22 anos. Ele foi visto a última vez no dia 15 de maio de 2011. E foi da Praça Tiradentes, no centro de Curitiba, que veio a última informação sobre o paradeiro do filho da Maria José. Michel Washington teria entrado no mundo das drogas e não saído mais. Mesmo assim, ela vem a cada três meses até a capital paranaense para ter mais pistas sobre o filho. E por enquanto, um pesadelo do qual ela não consegue acordar. Bem, eu sei que ele não está. Eu sei que ele está vivo, mas ele não está bem, não. E eu acredito. Eu poderia estar bem, né? Mas quem está na rua não está bem. Os dias sombrios da Maria José também são vividos por milhares de pais ou familiares que têm um parente desaparecido há anos. É um vazio que não se completa e as respostas que nunca aparecem. Os desaparecimentos mais comuns são pessoas que são usuárias de drogas ou usuárias de bebidas alcoólicas. A pessoa sai e às vezes ela não cumpre, como prometido, essa é a lei do tráfico, né? Que ela não cumpre e depois ela aparece morta, sendo executada ou às vezes a gente até nem encontra. Mas essa história também tem um outro lado. Todos os dias, pelo menos um boletim de ocorrência de criança ou jovem desaparecido chega até o Serviço de Inteligência de Crianças Desaparecidas, o CICRID. Só que, na maioria das vezes, os boletins são referentes a jovens acima dos 11 anos de idade. E que, na maioria das vezes, voltam para casa, no máximo, uma semana depois do registro de desaparecimento. Ou resolvem fugir por uma questão ali de algum relacionamento que ela encontrou. Muita atenção também a gente pede em redes sociais. Muitas das nossas crianças que desaparecem e depois são encontradas acabaram conhecendo alguém em redes sociais, acabaram marcando um encontro, muitas vezes até com pessoas desconhecidas. Só em 2019, foram 360 boletins de ocorrência de crianças ou jovens que desapareceram. Nesse total, quase 80% dos desaparecidos voltaram para casa em até uma semana. Mas, muitas vezes, os pais ou responsáveis não voltam para dar baixa no boletim. Não precisa esperar as 24 horas. E não importa também que essa pessoa, logo em seguida, seja encontrada. Às vezes, nem pelo policial. Às vezes, a pessoa volta, retorna para o lar. E daí, o que é muito importante, avise que essa pessoa apareceu para que faça daí o cancelamento desse boletim de ocorrência. Um desses casos aconteceu com a Zenaide. A filha dela, de 17 anos, saiu de casa depois de um desentendimento. A gente conversava com os amigos dela, ninguém sabia, né? No trabalho que ela estava também, ninguém sabia. E ela sumiu, assim, simplesmente resolveu que ia sair, saiu e deixou a gente sem chão, num abismo assim... Assim, não tem como colocar em palavra. Poucos são os casos em que as pessoas realmente desaparecem. Ou seja, não saíram de casa por vontade própria. E são esses casos que intrigam a polícia. Às vezes, são notícias falsas. Ou, às vezes, a família se ilude, às vezes, por alguma coisa que alguém parecido com o filho. Ou alguém que disse, olha, encontrei alguém na rua parecido com o seu filho. Então, ela vem aqui não dizendo para você que é alguém parecido com a pessoa desaparecida, com o familiar. Ela vem e diz que encontrou o filho, ou o desaparecido. Olha, fulano viu o desaparecido. E não é bem assim. Como eles, são dezenas de outras pessoas que hoje já seriam adultas. E que as famílias não sabem o que pode ter acontecido com eles. Só Deus, só Deus que sabe, né, como é que está o meu coração. Porque eu acredito muito em Deus, né, de... Eu vou encontrar ele. Enquanto não há o corpo, há a esperança. Pois é, são situações, né. Eu acompanhei durante muito tempo fazendo reportais, inclusive, sobre pessoas desaparecidas. E o que mais dói é ver as mães, né, as famílias sem ter notícia. E quanto mais o tempo passa, mais a angústia cresce, né. Porque as pessoas ficam ansiosas por uma notícia que não vem. E aí o sofrimento da família é ainda maior. Eu estou aqui no Balanço Geral já há algum tempo acompanhando alguns casos que a gente mostrou aqui, né. E a gente está acompanhando esses casos. E o Emanuel Perim vai relembrar alguns para nós aqui, né, Emanuel? Diga lá. Exatamente, Jason. Um dos casos é um casal, São José dos Pinhais. Você que está em casa vai lembrar disso, estamos acompanhando. Não se sabe se ocorreu um crime, até porque o carro deles foi encontrado dias depois incendiado. Mas é um casal que a gente vai ver nas imagens também. É o Felipe Augusto Coelho e a Liliana Vargas. Eles acabaram desaparecendo, foram, saíram de casa para comprar uma coisa na farmácia e nunca mais retornaram, tá aí, esse casal. As investigações continuam. Temos também uma outra desaparecida que a gente está acompanhando, que é a Sarah. Ela tem 28 anos e você vai ver imagens dela também. Ela saiu de casa com o companheiro e desde então nunca mais ninguém viu essa mulher que está vendo aí. A jovem tinha problemas com drogas, mas tinha mais problemas ainda com o próprio companheiro. Então ninguém sabe o que de fato aconteceu. E aí nós temos a Andressa. A Andressa, ela acabou sendo desaparecida, né, dia 2 de agosto e está ainda desaparecida. Estamos nessa história por aqui, ninguém da família sabe o paradeiro dela. Quantas pessoas, né, e tem para terminar o Cláudio, um idoso. Ele fugia muito de casa, foi para uma instituição, né, que o cuidava e ele acabou fugindo da instituição também. Todos esses, se você está em casa, viu em algum lugar essas pessoas, tem famílias que estão aí muito ansiosas por notícias. E a gente faz esse papel, né, já, de trazer as histórias, mostrar o rosto deles. Mas a gente precisa também da polícia e tomara que notícias cheguem sobre essas pessoas para acalentar um pouco o coração dessas famílias. Pois é, e atrás de cada rosto, não é, Manoel? Atrás de cada rosto tem uma história, né? Tem uma história que a gente procura sempre mostrar aqui. A doutora Márcia está aqui comigo. Doutora, são inúmeros casos, né, e a polícia passa o tempo, passa o tempo, a polícia, esses casos acabam ficando bem no arquivo. Como é que a polícia trabalha na busca desses desaparecidos? Então, enquanto essa pessoa não é encontrada e não é reportado a nós que ela é encontrada, porque às vezes a adolescente retornou para casa e não nos informa, esse caso ele continua ativo. Interessante entender, assim, em que momento a gente deve procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência e desaparecimento? Existe alguma coisa na memória das pessoas dizendo, não, 24 horas, isso não existe. A partir do momento em que aquela rotina daquela pessoa foi interrompida, ah, ela deveria ter ido trabalhar, ela deveria ter ido para a escola e ela não chegou, a partir do momento que essa rotina é interrompida e esse familiar percebe, já deve comunicar à polícia, que vai fazer primeiro uma busca genérica, né, hospitais, é... EML. EML, enfim, os locais onde seriam, inclusive daí, e depois passam a busca com a rotina dela. Ela deveria ter ido trabalhar, ela tem uma melhor amiga, né, às vezes a mamãe não sabe, mas a melhor amiga sabe, e se trabalha um pouquinho diferente quando a gente fala de criança e adolescente e quando a gente fala de adulto, porque o adulto sim, ele pode ter resolvido sair de casa, né, mas a criança e adolescente, ela tem essa... essa guarda dos pais é respeitada. Doutora, aí a gente fala procurar a polícia, mas aí, é... onde? Que horário? Qual o número que a pessoa pode procurar? A noite, por exemplo, o que eu faço se um parente meu era para chegar em casa e não chegou? Se nós estivermos falando... bom, nós estamos falando do Paraná, o boletim de ocorrência e desaparecimento é possível fazer, inclusive, pela internet, né, na delegacia eletrônica, você vai encontrar ali o espaço para fazer esse boletim de ocorrência pela internet. Se você estiver em Curitiba, a delegacia responsável pelo desaparecimento é a DHPP, a Delegacia de Homicídios. Tá certo, doutora. E a gente tem aqui também, no nosso balanço geral, o nosso quadro, que é Onde Está Você? Então, se você gostaria de encontrar alguém, gostaria de ter a nossa ajuda, enfim, você pode mandar aqui para o nosso... onde está você, que é o nosso quadro, para o nosso... é... o WhatsApp, o 999261598, o 999261598, a gente vai tentar também ajudar você. Você está procurando um parente, de repente, tem também um parente que não viu há 20, 30, 40 anos e tal, doutora Marcia vai ajudar nós aqui também, a polícia vai ajudar, a gente vai tentar achar, fazer, quem sabe, até esse reencontro aqui também. Só um complementozinho, DHPP, quando nós falamos de adultos, se nós falamos de criança e adolescente, é o secrido e o responsável pela investigação. E sim, é necessário a gente ter conhecimento da rotina dessa pessoa. E nesse caso, de ir à delegacia já, para fazer essa conhecimento, já levar os meios eletrônicos que essa pessoa fala. Adolescente fala muito pelo... seja pelo telefone, seja pelo computador, adultos também. Isso já ajuda a gente a ter um rumo, quanto mais rápido, melhor, né? Legal. Obrigado, doutora Marcia, por enquanto.